Bem, hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E hoje, gente, eu vou gravar aqui Color Dye Tá, gente? Eu vou gravar aqui Eu já peguei o vermelho, que é o primeiro, né? É, o vermelho é o primeiro Aqui Opa Aqui Aqui Eu já vou pegar esse pincel aqui, que tava do lado, né? É, do lado do negócio que eu tinha coisado Ai, gente, eu vi ele Vi ele Peraí, espera Foi Foi Tá, ai, ele foi pra sala que a gente precisa, gente Ai, meu Deus, ele pegou o negócio ali Foi, foi Agora eu vou voltar ali Pinta, 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 pinta Foi Foi, agora eu vou ter que esperar ele passar e passar de novo Se eu achasse ele Ai, meu Deus Ele foi pra, ó Vai, agora eu consigo Ai, meu Deus, gente Ele tava ali na frente Tá Entrar na porta Ai, meu Deus Consegui a cor laranja Ali, gente Coisa do ciano Ah, então tu tá perto Morreu Não Mas quase Tô fazendo aqui uma ópera, né? Já tá com laranja Já Já consegui Onde que tu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, te achei Mãe, tu tá no caminho certo Quer que eu te levo até lá? Não, mãe Um negócio do vermelho Pra tu poder pegar a chave Pra tu poder pegar o laranja também Ah, sim Cuidado Claro que ele tá voltando Tá voltando Meu Deus Peraí Ai, as pessoas podiam ir pra um lugar mais longe, né? Que eu tô vendo daqui da parede, sabe? Também que eu não tô com a veia Sim Ai, ele tá vindo mais pra perto Sim Foi Foi Vai voltar Peraí Vai voltar Tá voltando Tá voltando Corre, corre Consegui já Consegui Tá voltando pertinho Peraí Tô vendo aqui Que ele tá E metendo na pontinha Ó Ah lá Tô vendo Ali, ó Ali Ali foi Voltamos de novo Meu Deus Ali Ai, nossa Como que ela conseguiu Tá que eu chamar A canção dele Só que eu acho Ah, ela foi pra lá É porque Que é lá que tá o negócio, entendeu? E ele tá indo pra lá Ah, tá É lá É lá Onde ele tá? É Ai, meu Deus Ai, uma pessoa podia sair correndo assim, sabe? Não É que ele tá indo pro lugar que tem aqui, entendeu? Entendi Tá, pera Ah, não Daqui a pouco ele vai desaparecer Desaparecer? É, sim Vai bater a porta Ah, entendi Entendi Pronto Ah, não, não Ela voltou Não voltou É porque as pessoas não esperam ele direito Agora ele foi, né? Foi Corre, mãe Corre É pra onde? Pra cá, ó Pra cá Aí vem pra cá E aqui, ó Ah, tá Isso aqui Cadê tu? Ah, encolhe aqui É só clicar no, mãe Conseguiu? Ah, consegui Pronto Agora eu tô Ah, espera Pega essa chave de fenda Pegou? Peraí Deixa eu ver Vem Peraí Que eu tô te vendo Ai, meu Deus Cadê tu? Cadê tu? Ah, achei Aqui, ó Aham Vem pra cá E ele vai me matar Vai Vai Corre 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 Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês E hoje, gente Eu vou gravar aqui Color Die Tá, gente? Ah, eu vou Vou gravar aqui Eu já peguei já o vermelho Que é o primeiro, né? É, o vermelho é o primeiro Aqui Opa Aqui Aqui Aí já vou pegar esse pincel aqui Que tá pro outro lado É, do lado Do negócio que eu tinha coisado Ai, gente Eu vi ele Vi ele Peraí, espera Foi Foi Tá Ai, ele foi pra sala Que a gente precisa, gente Ai, meu Deus Ele pegou o negócio ali Foi, foi Agora eu vou voltar ali Pinta, 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 pinta Foi Foi Agora eu vou ter que esperar ele passar E passar de novo Se eu achasse ele Ai, meu Deus Ele foi pra Vai, agora eu consigo Ai, meu Deus, gente Ele tava ali na frente Tá Entrar na porta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Consegui a cor laranja Ali, gente Coisa do ciano Ah, então tu tá perto Morreu Não Mas quase Tô fazendo aqui uma ópera, né Já consegui Onde que tu Ai, meu Deus Ai, te achei Mãe, tu tá no caminho certo Quer que eu te levo até lá Um negócio do vermelho Pra tu poder pegar a chave Pra tu poder pegar o laranja também Ah, sim Cuidado Ele tá voltando Tá voltando Meu Deus Peraí Ai, as pessoas Podiam ir pra um lugar mais longe, né Que eu tô vendo daqui da parede, sabe Também que eu não tô conseguindo ir Sim Ai, ele tá vindo mais pra perto Sim Tá vendo Foi Foi Vai voltar Peraí Vai voltar Tá voltando Tá voltando Corre, corre Consegui já Consegui Tá voltando pertinho Peraí Tô vendo aqui Que ele tá Imetendo na pontinha Ó Ah lá Tô vendo Aí, ó Ali Aí ele foi Tá voltando Meu Deus Ali Ai, nossa Como que ela conseguiu Tá querendo chamar Canção dele Canto antes Ah, ela foi pra lá É porque Que é lá que tá o negócio Entendeu E ele tá indo pra lá Ah, pra ela É lá Nonde ele tá É Ai, meu Deus Ai, uma pessoa Podia sair correndo Assim, sabe É que ele tá indo Pro lugar que tem aqui Entendeu Tá, pera Ah, não Daqui a pouco Daqui a pouco ele vai desaparecer Vai desaparecer É, sim Vai bater a porta Ah, entendi Entendi Pronto Ah, não Ela voltou Não voltou É porque as pessoas Não esperam ele direito Agora ele foi, né Foi Corre, mãe Corre É pra onde? Pra cá, ó Pra cá Aí vem pra cá E aqui, ó Ah, tá Isso aqui É só clicando, mãe Conseguiu? Pronto Agora tu Ah, espera Pega essa chave de fenda Pegou Peraí Deixa eu ver Vem Peraí Que eu tô te vendo Ai, meu Deus Cadê tu? Cadê tu? Ah, achei Aqui, ó Vem pra cá Ih, ele vai me matar Vai Vai Morri Morri Eu não sei Eu não sei Ele tá vendo Eu morri Tu morreu? Morri Eu tô correndo ainda Tá pra ver Mãe, eu tenho uma vida Aqui Eu tenho duas Isso, mãe Peraí, peraí Que eu tenho uma vida, mãe Eu fui lá passando Segura Mãe, eu tenho duas vidas Caraca Ai, meu Deus Que medo Gente Peraí que eu te mostro Que eu sei onde é Só que na hora Desespero, né Tá passando Segura Meu Deus do céu Tá sendo trocado aqui, né Cadê? Eu tô com a porta A minha Ah, verdade, né A gente mudou de conta Mas Ignorem Gente Ó Cadê? Eu tô no rosa Eu tô rosa Tá rosa? Eu tô rosa Porque eu já tinha Tinha que ver as cores, né É que tava invertido aqui, mãe Ah, tá Cadê? Cadê? Achei Vem aqui, ó Peraí, peraí Reposito Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, tá Atendido É pro outro lado É pro outro lado? Outro Peraí Isso Vem aqui E agora? Agora venha pra cá Ele não tá aqui não, tá? Agora vai, vai, vai Ah, não tá aí não Tá aí, vem Entra Eu tranquei aqui Isso mesmo, mãe Tá certo Então, porque ele sabe Que ele tá aqui Ali Ele tá ali, tá? Agora deixa eu ver Peraí Tá Ele tá indo? Não Pode ver Tá vindo Deixa, deixa Não tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai, tanta cor Mãe, tu tá sem cor Eu tô Tu tá Por que tu foi parar na parede? Ué O fogo celular tá ruim Tá muito difícil jogar nesse celular Meu Deus Tá horrível Tô lá Vou iniciar O que eu te espero? Não, pode cuidar Vou esperar aqui Ai, meu Deus Ele tá aqui Cuidado Pode ir prosseguindo Tá? Tá Tá Meu Deus Tá Aquilo lá Ai Ah, tá Tá Que pena Tá vindo Deixa Deixa Vou vir pra cá Gente Parece que por aqui tem bastante Ah, peraí Na zona segura Parece que por aqui tem bastante laranja Então acho que eu tô indo pro caminho certo Ali O bicho Tá Perto da zona segura Nossa, gente Estranho Porque Invertindo aqui um pouco Assim Se olhar por assim Eu fico vermelha Cadê tu? Eu tô no rosa Eu tô rosa Tá rosa? Eu tô rosa Porque eu já tinha que ver as cores Ah, não É que tava invertido aqui, mãe Ah, tá Cadê? Cadê? Achei Vem aqui, ó Ah, tá Entendi É pro outro lado É pro esse lado? Outro Peraí Isso Isso Vem aqui E agora? Agora venha pra cá Ele não tá aqui não, tá? Agora vai Vai, vai Ah, não sai não Tá aí, vem Entra Entra aqui Isso mesmo, mãe Tá certo Então a pequena sabe que a gente tá aqui Ali Ele tá ali, tá? Agora deixa eu ver Peraí Tá Ele tá indo? Não Pode ir Tá vindo Deixa, deixa eu não tá vindo Tá vindo Tá vindo Ai, tu não tá com cor Mãe, tu tá sem cor Eu tô Tu tá vindo O que foi parar na parede? Ué Os poucos o celular tá ruim É muito difícil jogar nesse celular Meu Deus do céu Tá horrível Tô Tô lá Vou iniciar O que que eu desespero? Não, pode cuidar Vou esperar aqui Ai, meu Deus do céu Tá aqui Cuidado Ai, meu Deus do céu Pode ir prosseguindo Tá? Tá Ai, meu Deus do céu Tá vindo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá vindo Gente Parece que por aqui tem bastante Ah, pera na zona segura Parece que por aqui tem bastante laranja Então acho que eu tô indo pro caminho certo Ali O bicho Tá Perto da zona segura Nossa gente, estranho Porque Acho que tem que olhar por assim Tá, ele foi Ele foi pro outro lado da zona segura Deixa eu ver se aqui tá Parece que tá por aqui não Vou vir pra cá Eu achei o azul, tá Mas eu não sou do azul Rosa Mas eu tô achando tudo Mas o arado Então eu preciso De o verde Ah Não Ele tá aí ainda, né Por aí Ah, achei Acabei de achar ele, mãe Quando eu entro nessa sala aqui Ah Aí eu vejo ele Ah, então está próximo Ele tá ali ainda que eu tô vendo Achei um pincel Vou pegar o pincel Ah, pronto Entra aqui logo Eu tô no negócio do vermelho Achei isso Tá lá, lá Tá vindo, meu pincel Tá na cor errada Ai, meu Deus Foi Consegui Ai, meu Deus Ele me viu, eu acho Ai, tô na cor errada Ele tá voltando Ele tá voltando Mãe, é que eu fico na cor errada Ele veio sem querer Eu tô tentando ver ele Mas não presta atenção Uhum Tá Então eu vou ter que prestar atenção Não, meu amor Ai, caramba Morreu? Morrei Oxe, gente Olha isso aqui Oxe Que isso Que bom, né Meu Deus Oxe Ainda ele não foi ali Ah, tá Preciso de uma tábua Nossa, gente Ai, ai Vou vir pra Ah, não Aqui é o lugar que eu tava Não, acho que não Tá Vou vir pra cá Vira pra cá Vai por ali Na meia Volta Oh, meu Deus Oxe Tá Achei o azul de novo Mãe Achei Achei a cor do azul Aqui você tá esperando Concege de novo Voltar pro jogo Sem perder nada Sim Por isso que eu gosto de coisar com fone Tem Ah, pra dar pra ouvir, né Entendi Que isso Eita, por aí? Não Tá bem bom Onde parece Oxe O que é isso? Nossa, gente Olha Achei uma passagem secreta Que dá pra ver Tipo uma casa Assim Uma sala de estar Ai meu Deus Ai meu Deus A gente tá longe Mas porque ele tá bem longe A gente tá perto Tá longe Ah Achei o laranja Achei Tô limpando aqui a tela Pra ver se é isso Que tá fazendo É Sair, entendeu? Entendi Agarrar Quer dizer Achei Consegui o amarelo, mãe Agora eu vou lá pra Pro coisa do amarelo Porque o do amarelo eu sei Entendi O que é isso? O que é isso? Aqui Chegando do amarelo Ai meu Deus Agora gente Eu vou aqui pro 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 Eu vou pro Pra esse negócio De escalar aqui Ó Meu Deus Eu vou morrer de novo Porque o meu bonequinho É burro Mãe Esse boneco é meu Mãe Fala isso Xinga ele É melhor Mãe Esse boneco Esse boneco é meu Mãe Esse é o meu boneco Mãe Fala assim Não É policia Mãe Ele é burro Mãe Não fiz mãe Não fale uma coisa dessas Fale que ele falta inteligência Sabe? Tô Tô fazendo paciente coisa com ele ainda Paciente Analógico De não toque para mover Analógico Ai meu Deus Mãe Mas as vezes é um negócio De mudar de Modo de Modo de câmera Então Tô vendo aqui de novo isso Né Cláudia Tem que toda hora Ficar mudando Eu sei que tá dando Eu sei que tá dando Eu sei que tá dando um erro aqui Entendeu? Pronto Isso aqui foi Agora vamos ver Né? Já foi Tá eu aqui em duas cores só Gente Porque tá difícil aqui Eu conseguir ter alguma coisa Que esse bonequinho Mãe É o meu bonequinho Deixa aí Ele é um pouquinho Piquinho só Ele é só um pouquinho Piquinho Faltando inteligência Mas é normal Entendeu? Ai meu Deus Quase cair aqui Eu tô tendo que fazer Parkour Bicho tá perto Ah tá perto Tá perto Mãe Eu tô naqueles negócio Preto e branco Achei Um coisinho Que disse Ah que bom Eu tenho seis Pincéis Nossa já Falta só mais sete Pra completar Ah isso aí Não acredito O que? Não é que eu caí Ai morri Ele te pegou? Não mãe Imagina eu morrer assim não Ah tá É que eu tô fazendo Parkour aqui Entendeu? Ok Foi isso aqui Fazer Parkour Não entendi Cadê? Deixa eu ver Agora eu vou pra cá Ai caí de novo Ele tá vindo Falar pra cá Mãe Tô muito ruim No Parkour Ah você consegue Uhum Imagina eu Cantando isso daí Não consigo Tá Morri de novo Gente não liga que eu tô toda hora aqui morrendo não Então Liga não Liga em cima pessoal Liga em cima Tá Eu Estou aqui morrendo mas é É normal Entendeu? É praticamente normal Agora é só ir pra lá Ai gente Se eu caio aqui agora Eu não perdoe esse jogo Ai meu Deus Ai gente Agora tá quase Tá quase Gente Eu vou conseguir Uhul Ai Ai meu Deus Eu quase caio aqui Gente Se eu caio agora Não sei nem o que eu faço mais Tá Agora eu sou do verde Mãe Hum que legal Consegui passar? Consegui Nossa ele tá muito perto O bicho né É Tá gente Tá gente Mãe eu já achei o do verde Já sou? Já Já fiz quatro cores Agora eu sou do ciano Que eu já sei até onde que é Ai vocês vão né Gente eu não sei se vocês lembram Mas o do ciano é dentro de uma fase do vermelho Vai lá Vai lá Vai lá Ah tá Saiu com essa chave de fenda de novo meu pai Você ganhou esse bicho Gente eu tô achando aquele Um monte de que esconder eles Vizinho Ah tá vendo ele Aí eu tô em câmera de primeira pessoa Tá bom Cuidado Porque tu pode morrer mais rápido Tá Tem que ver como tu ficar vendo ele por cima Entendeu? Entendi Achei mais um pincel Agora eu tenho nove pincel Agora eu tenho nove pincéis mãe É É Tá me ajudando aqui Tá andando pra lá e pra cá Porque tá perto Entendi Eu vi as patinhas dele Aham Patinhas Eu tô te vendo Ah não não Eu acho que não é que não Ah tá Eu vi o senhor Eu acho que não era você não Ah Ele acabou de passar Eu vi as patinhas dele Tô vendo ele Ah tô vendo ele Ah te vi Que jeito Peraí Peraí mãe Mãe não vai ser não Ah não mãe Tu tem que achar um lugar Que é tipo uma tubulação E tem uma chavezinha de penda em cima Ah Então Tem que achar isso É pro lugar É É pro lugar onde ele tava indo É pra cá Ele que é um bichão? É Mas eu já Mas eu Achei mãe É que perto Peraí 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 Ele tá ali Tu viu que ele tá ali Viu Então é nessa entrada daqui Que ele vê Ali Isso É pra cá Aí aqui tu já vai achar Essa tubulação Tá É que eu também precisava De vir pra cá Entendeu Pra fazer o parco Que o oceano é aqui Entendi O pessoal tá dentro Aqui dentro Ah tá Ele tá Ele tá aí ainda Tá Ai mãe É que eu já entrei na porta Não 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 tem problema não Só pra saber só Ah tá Mas parece que ele tá guardando o caixão Pô A gente sai dali Eu como vou meter a minha cara Tá pra poder me perder Assim Ah Tava ali pertinho Eu já vou pro Luciano já gente Já vou Olha lá Ele tá indo sempre pra aquele cantinho ali Então é pra cá mesmo mãe Que é É pra esse cantinho mesmo Que é o negócio Tem que esperar alguém distrair ele É Vem que eu acho que agora já dá pra me corrigar Tudo nada Ele desapareceu Entendi Quase caí Ah não Dá pra ver os cozinhinhos Ai meu Deus Morri Tá Ah tá Não é doido não Não Espera Vai lá Beatriz Vai lá Vai lá Bia Vai lá Niki Bic Niki Vai lá Niki Mãe Eu acho que Eu acho que agora vai ser o do Rosa que eu vou conseguir É Ah eles morreram Morreu A Bia A Bia O Niki Niki Ah tá Porque ele tá lá Entendeu Que eu tô falando Que ele tá lá Entendi Por isso Por isso Eu já fui tentando aqui fazer esse barco diferenciado aqui Eu não vou Eu não vou Vou meter na cara assim Será que esperar esse bichão sair Entendi Ah agora eu tô usando ele Quase caí Quase caí Mãe eu quase caí Se eu caio aqui mãe Nossa eu ia ficar muito triste Porque eu tô quase no topo Cai 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 Ai Nossa mãe Cai Cai Esse bicho tá bem chato Entrou Não sabe Morre de novo Pô Vai ficar Que ele sabe Que a gente tem que ir pra ali E fica ali ó Será o Dylan Vai lá Dylan Nossa mãe Será o Dylan O outro entrou com serrote O outro entrou com serrote É precisa mãe Tem uma fase aí Que precisa Gente Ele parece Se as fases aí Tá meio esquisita Não Esse bicho tá espalhado Com a nossa cara Porque ele vai falhar Aí fica vindo pra cá Toda hora Quem tá fazendo armadilha pra vocês Pra vocês não Porque eu só trouxe Fazer armadilha pros outros Pra mim Ai Tô quase Conseguindo de novo Ai meu Deus Eu quase caí Mãe Pula direito Eu fui até De um buraco Que tava Daquilo que eu não subi Sério Ai Eu fiz o negócio Errado Ah Eu subi aqui Até aqui Até aqui A torre Mãe Eu fiz o negócio Errado Mãe Sim Então não é aqui Mãe O negócio Que precisa ir Precisa ir Por que? Deixa eu ver Eu fiz o negócio Eu fiz o negócio Tô tentando apertar todas as vezes essa escada. O que é? Esse grilo, eu vou morrer. Ai, subi na escada. Caraca! Ai, ele me vendo lá de baixo. Ele não pode subir aqui, né? Mãe, achei. Gente, que sorte! Mãe, tu tá tão longe assim? Eu subi numa escadinha. Que sorte! Ai, mãe, tu tá perto do azul. Pronto. Achei, gente, mais um negócio. Mãe, eu tô achando vários tipos de bichos. Caramba, Nicole. Ele veio atrás de mim com força. Eu graças a Deus, eu não consigo subir na escada. Eu defendo, eu tô aqui agora. Mãe, tu tá meio longe, né? Do negócio. É. Achei o buraco que tu tá. Já desci, já. Achei o buraco que tu tava. Eu tô aqui na ponta da escada, agora. Pera, vamos saber. Vendo ele por ali, pra fazer pra onde que eu vou ir agora. Pronto. Você tá do lado a comprar aqui. Ah, mãe, agora eu achei o negócio certo. Tem que fazer agora só um parco simples. Eu fiz aquele negócio três vezes. Uhum. Pra ser um negócio errado. Já tá conseguindo o teu? Tô. Pronto. Agora eu vou coisar o negócio de cena aqui. Já tô pintando já. Pronto. Agora eu sou do roxo, mãe. Sim. Ah, não. Eu não sou de cor. Ah, entendi o que eu sou. Entendi, entendi. O que é que tu fica tranquila? Ele tá me seguindo. Ah, tá bom, então. Vai, gente. Corre, gente. Eu morri. Vou esperar. Troca. Tu morreu também? Não, mas quase. Ele passou aqui na frente. Eu também quase morri. Vou esperar pra me perder minhas coisas. Quer pra só eu conseguir... Oi, mãe. Eu vou te reviver. Por quê? Ah, não tem como, não. Me deixa. Tem que pagar. Eu quero, não. Não, quer o meu. Eu tô esperando. Quero, não. Mãe, eu ia te reviver, mas tem que pagar. Não deixa. Eu vou conseguir. Se fosse de grátis... Então, tem grátis. Esperando segundos. Pra mim não perder minhas coisas. Aí é muito... É, mas pelo menos... Eu não quero. Ele tá aqui e agora eu tô sem cor. Ah, morri. Não, morri. Espera, morri. Espera. Oi, amor. Tu viu? Eu não. Olha o outro lá. O que é isso? Tu tá com verde. Mãe, tu pode ser o bicho. Verde. Ciano. Tu tá... Olha lá a tua cor. Ciano. Uhum. É aí que tu vai ir, né? É. E aqui já é o negócio. Tá. Ele tá lá na frente. Já vi já daqui já. E daqui está aí, mãe. E aí, tá lá. Olha ele lá. Ele vai me matar. De novo. Pronto. No prédio. Onde que eu tô... Ah, tá. Eu te vi. Ah, ali que é o negócio? Uhum. É, perto de cima da vida que eu... Não, mãe. Não é nem que eu te vi. Porque, sim, não. Eu tava... Desfocutando. Não. Não tava desfocutando nada. Eu tava... Me escondendo o bicho, tá? Então, agora eu tenho que achar aquele negócio de novo, né? Uhum. Uhum. A vida é da mãe, então. É perto da entrada, então. Hum. Tá, então eu vou ficar só o negócio de novo, então. Tá. Pra me pegar e... Agora eu sei que ele perdeu aquela entrada ali. Não. Ah, tá. Olha o negócio ali. A porta ali. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um bichão por aqui. Ali que eles entraram. Cadê o bichão? Não tô nem aqui, não. Pronto. Mãe, eu tô numa sala de aula. Olha a porta ali. Oh, que legal. Aqui, achei a porta. Puxou. Entra, entra, entra. Achei a porta. É bom. Bom. Olha, gente, os desenhos que tem. Ah, agora eu sei onde é. Tem isso aqui. Olha, gente, os desenhos. Ah, mas pra que serve isso? Eu vou ganhar alguma cor, alguma coisa assim? Ah, não conheço. Não, é porque olha aqui, mãe. Ah, consegui, consegui. Consegui? Ah, ainda bem, mãe. O que eu tenho que fazer aqui, gente? Não. Eu já consegui. Que bom. É, mas aí... Agora eu tenho que entrar naquela porta. Que porta? Essa daí, que tá na tua frente. Ah, tá. Ai. Caralho, que porta. Essa daí, tá? Ah, que tá na tua frente, senhora. É, a porta ali, a frente tá eu ali, ó. Que porta. É. Que porta. Gente, eu tô entrando todas essas amparadinhas aqui. Por quê? Por quê, né? Por quê? Eu tenho que ficar... Ah, eu não sei de ver. É. Ai, que difícil. Porque eu não tô conseguindo, mãe. Tá ligado com o negócio aqui. Pra tirar. É, eu não sei de ver a tua, né? É. Eita pra lá. Eita pra lá que eu tenho que... Ficou ficado, mãe. Eita pra lá, senhor. Eita pra lá, senhor. O que que acontece? Tu tem que pegar essas tintas. Quantas tintas ali? Será que vale a pena? Tô pensando, hein. Ué, mãe. Mas aí tu não vai conseguir terminar o jogo. Ah. Nós vamos pegar essas tintas aí. Mãe, falta só mais três pincéis pra mim acabar. Sério? Uhum. Putz, grila. Quando eu cheguei no último, tu acredita que eu caí? Sério? Nossa. Vai, mãe. Você consegue? É, mãe. Tem que conseguir, porque senão eu não vou conseguir fechar o negócio. Olha. Gente, eu preciso de um martelo. Caramba. A gente chegou no último. Tu não tá entendendo, Nicolás. Eu ia pra entender. Tá, gente. Quando eu conseguir o martelo, eu volto aqui. Por que eu não tô ficando ali? Eu entravessado. Mãe. Achei! Achei! Entra! Isso aí! Soga azul, mãe. Ai, que bom pra você, né, meu amor? Porque eu tô aqui cagando aqui no negócio. Ai, desculpa, mãe. Ó. Mas é tudo branco aqui no seu morro de tantas vezes, é isso? Não, mãe. Tá, tá tudo branco aqui. Pô, criança, ela assada. Mãe, o que que tá acontecendo? Não sei, Nicolás. Eu tô tentando entender. Mãe. Meu Deus. E agora, mãe. Tem tempo, tem que reiniciar, né? Que triste. Só pode, porque pô... Mãe, eu não tenho que ir. Já não consigo chegar bem. Ai, quando chega, acontece isso. Ai, meu Deus. Será que eu vou ter que abrir de novo a porta lá ou não? Já tá aberto. Eu acho que já tá aberto já. Ah, tá. Eu acho. Eu acho. Pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta. Meu Deus. Eu acho que é uma história assada. Ai, deixa eu ver que desculpa. Você foi boa. Não. Não, gente. Quando eu cheguei no outro, não conseguiu. Eu acho que eu vou ouvir alguma coisa. Eu soube que eu vou ouvir também. Não tem nada. É. E pronto. Eu vou testar a gente rir. Ah. Mas eu tô em aberto já. Ai, meu Deus. Eu sou um só de adicionar a cara lá. Eu vou testar. Eu sou um só de adicionar a cara lá. Não, se eu morrer agora, eu paro de jogar? Não, é que ele tava vindo atrás de mim, tinha um negócio longe, entendeu? E eu já tô no azul, mãe, eu nunca cheguei no azul antes, né? Não. Espírito e sol. Não, corre, corre, corre. Não, corre, 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 corre. Sério? Uhum. Consegui uma serra. Tá, pronto. Agora eu vou fazer... Ixi, peraí. Vou pegar a tapa. Pronto. Ah, mãe, eu vou ter que fazer mais um parkour, só que é mais difícil ainda. E a água dele é diferente. Sim, é vermelha, sabe aquele chão que faz morrer? Nem quero cair, não. Pronto. Agora eu sou do roxo. Que isso? Ah, tá. Ah! 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 Mãe, então a gente tá perto? Porque... Eu tava vendo o bicho agora há pouco. Não, não sei, velho. É, tem que sair dali, pô. O bicho não sai, não desgruda. Aí tá ali na porta o tempo todo. Sei lá, como que eu vou pra lá agora? Eu tenho que achar agora a passagem secreta. Tá. Mãe, eu acabei de ver o bicho correndo atrás da Ana. Eu também. Eu tô aqui no vermelho. Ele tá aqui tentou. Não vai ser daqui da parte pra mim subir. Não pegar a chave de tenda, não. Tá, então eu vou pra cá. Será que ele tá pra lá? Tá, ele tá... Ó, ela tá voltando, tá voltando. Não, corre. Ah, mas eu já tô longe já, eu acho. Hum... Ah, quase que ele pegou a água com o menino. Abriu na porta. Gente, eu tô procurando aqueles... Aquelas passagens secretas, sabe? Que eu tava entrando em tudo. Sabia. Não é... Ai, gente, é aquelas passagens que tinha... Não! Ele tá acolhendo perto de mim, mãe. É. Mãe, me ajuda, mãe. Ai, ele tá vindo aqui, meu Deus do céu. Desvistei ele. Tá, desvistei ele. Eu tenho que aproveitar aqui, hein. Pra tentar comer perto de tu. Mas ele já parou, já. Eu acabei de ver ele. Hum... E agora? O rosa, tá. Ai, eu quero chegar no negócio lá. Que é coisa. Na zona segura? Uhum. Então... Será que é aqui? Ai, só pra vocês ficarem aí, ó. Eu vou, né? Fazer o quê? Eu não fiz jeito. Então... Se eu não subir aqui, já era? Achei, mãe. Achei. A zona segura? Não. Não preciso mais, mãe. Oi, menina. Mãe, o roxo tem muito pouco. Ah, ele vai me matar. De novo? Me matou. Hum... Pera. Eu saí dali e não coisei. Isso. Não coisei. Ai, gente. Que complicado. Ah, tem que esperar que não pega. Eu acho que vou perder mais coisas. É ruim, pergunto. Ah, tem que esperar alguém se dar. Eu não me esperava. Não. Você vai morrer? Não. Não vou morrer, mãe. Eu não vou morrer. Eu me refuso a morrer. Eu já estou no roxo. Eu só estou indo por roxo. É, nas cores roxas. Eu sei. Só que roxo, eu não te disse que o roxo tem pouquíssimo. O roxo é o que menos tem. Ali ele. Ah, tá. Ah, isso é. Pronto. De novo. Eu preciso encontrar a zona segura, mãe. Achei o roxo. Já tem seis coisinhas aqui no jão. Eu tenho onze, mãe. Achei o lugar que eu precisava. Agora eu não preciso mais da zona segura. Por quê? Porque eu já encontrei o lugar. Ah, tá. Ah, vai. Ah, meu Deus do céu. O quê? Ah, eu caí. O que? O que é o negócio do roxo? O que é esse? Eu entrei acho que era um lugar errado. Ai, meu Deus do céu, eu preciso comprar. Agora eu tô sem cor, mãe. Mentira. Isso? Como que faz pra colocar no chão? Não sei. Achei mais um pincel, mãe. Não precisa ficar gritando, né, meu amor? Não é só você, não. Eu também. Tô com grandes problemas. Não tô conseguindo. Ah, consegui. Quase caí de novo. Mãe, eu tenho três pincéis. Ah, não. Tenho não. Achei uma roupa. Ai, ele quase tinha um ator. Ai, mãe. Ele quer um ator. Pronto. Mãe, eu consegui um martelo. Eu sei onde que é pra usar ele, mãe. Sei. Sei onde é pra usar ele. Só que o bicho não pode sair perto. Tá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, gente. A gente consegue. Tô esperando o bicho sair de perto daqui agora. Ah, tá. Pra mim ir lá abrir de novo o negócio. Tá. O pessoal que tava comigo, todo mundo já se foi, tá? Eu aqui só. Mãe, eu tô tentando achar a zona segura. Não, na verdade não é nem a zona segura. Eu tô tentando achar aquele negócio do vermelho. A casinha lá de tirar alguma coisa do vermelho. Tô tentando achar ela. Ele tá aí? Tá perto. Ah, tá. Então você tá perto do mim. Ele tá perto. E tu tá perto do negócio vermelho? Eu tô vendo aquele buraco já que... Ah, sei. Tem que achar, entendeu? Ah, então tá perto. Eu espero não deixar a atenção dele pra mim ir lá pra fora. É difícil. Mas se tu aí ver uma pessoa com um martelo, sabe? Me avisa, tá? Se ele tá indo pra fora demais. Ele tá correndo... Meu Deus. Mãe, ele não vai me pegar. Ele não vai me pegar. Eu tô... Não. Não acredito nisso. Mãe, eu perdi tudo, mãe. Mas tu esperou o tempo, não? Esperei. Deixa eu ver. Aqui. Tudo o quê? Tudo, todas as cores. Eu vou ter que pegar todas as cores de novo. Tá com 12 de novo. Mãe, mas eu tô falando as cores. Meu rosto, eu tava no rosto. Mãe. Assim também... Mãe mãe. Tinha mãe. M suit também. Tem caminho sketch. Meu ro o quién tá sendo usado. Cante, mãe. Agudo. dialogue. Tem que aumentar. Tinha para ok. Agora que eu já soube de esquerda fica mais fácil pra mim. É pra mim tudo ainda, mas... Entendeu? Entendi. Se a pessoa não soubesse onde era, né? Que tipo da mãe do dia que... Eu sei. Eu tô pertinho, mãe. Eu sei. Eu sei. Eu já sei. Eu tô te vendo aqui morta. Só não te reviu porque eu tenho que pagar, tá? Aqui, eu tinha que deixar bem esse lugar daqui. Ai, meu Deus. Eu vou ficar apenas nas redondezas. Ai, já me perdi, mãe. De novo. Mãe, não, que espera o quê? Pronto. Mãe, pode clicar os pincel, vai continuar. Tem... Mãe, eu acho muito especialista. Tempo. Ponto. 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 O que é isso? Não se preocupe. Ai, mãe. O que é? Isso não acontece, né? Uhum. 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 Não leva por mim. Vem pra cá o arretardado. Ah, tá. É mentira. Eu consigo. Isso. Morre. Meu Deus, eu tava dentro do lugar, mãe. Não, 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 não. Mentira, gente. Não, não, não. O que foi? O meu foi pra dar sabe, então. Ó, aparentemente. Tá cuidada, cara. Ela só tem problema. Tá falando. Eu lavo bem rápido, né, mãe? Entendeu? Bem rápido. Meu Deus. Meu Deus. O bicho tá longe. Tá. Eu tenho que aproveitar. Ah, não. Agora eu tô perto. Ali ele, gente. N�j, gente. Ah, querendo. Tchau, tchau. 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 E já voltamos com vocês. Oi, gente. Eu não consegui fazer, mas se vocês gostarem, eu posso fazer mais um vídeo desse jogo tentando, tá? Eu vou treinar, tá bom? Mas então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal. E tchau, tchau. E tchau, gente! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.